O acidente foi na manhã desta quinta-feira na Avenida Buenos Aires, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. A pá carregadeira ficou atravessada na via. Foi o próprio tratorista e outros motoristas que pararam para prestar os primeiros socorros à vítima. Uma motociclista de 32 anos que vinha de Senador Canedo para trabalhar na capital. Segundo a versão contada pelo motorista da pá carregadeira, ele estava trabalhando em uma obra pela prefeitura aqui próximo e teria tentado fazer uma conversão neste ponto onde não é permitido. Mas ele informou que a motociclista também tinha vindo cortando alguns veículos e acabou atingindo a parte da frente da máquina. A perna dela chegou a ficar presa ali naquele local e ela foi socorrida pelo próprio motorista e outras pessoas que estavam aqui na hora do acidente. O trecho onde aconteceu o acidente é o mesmo que ganhou nova sinalização há poucos dias e que faz parte das obras entregues para melhorar o trânsito na região do Jardim Novo Mundo. Por causa da batida, o trânsito precisou ser desviado. A moto da vítima ficou danificada. A parte da frente foi a mais atingida. Enquanto a mulher aguardava socorro, o marido dela chegou ao local. Pouco tempo depois, as motolâncias do corpo de bombeiros apareceram e foi feito o trabalho para estancar o sangramento em uma das pernas. A vítima estava o tempo todo consciente e, segundo o médico do corpo de bombeiros, aparentemente sem risco de morte. Ela foi levada de ambulância para o Hugo. Ela foi levada de ambulância para o corpo de bombeiros.